Braz abriu o jogo sobre Gabigol! O Barcelona informou que Hector Bellerin sentiu uma lesão na perna esquerda e vai passar por mais exames nessa quarta para saber a extensão da lesão. Ele pode virar mais uma baixa para a chave, que já perdeu Araújo por mais de dois meses. Aqui no Brasil, o Cruzeiro deve ter um retorno e um desfalque para o jogo contra a Ponte Preta. Já a Jack ficou de fora do jogo do acesso por conta de uma pancada, deve estar disponível para a Pesolano. No entanto, Xay não participou do penúltimo treino antes da partida e deve ser desfalque. E Marcos Braz falou sobre o interesse do Fenerbahçe em Gabigol. O dirigente ironizou o interesse do clube de Jorge Jesus e disse que não há possibilidade do artilheiro ser liberado, pois a única maneira seria pagando à vista os 33 milhões de euros da multa recisória. Coisa que, nas palavras do Braz, o clube turco não tem condições de fazer. Coisa que, nas palavras do Braz, o clube de Jorge Jesus